Irmãos, eu disse que voltava com a mensagem de Deus para a sua vida Quando Deus manda você entregar uma mensagem, você tem que entregar Ou você entrega, ou você vai ficar com essa mensagem para você E ela ficando só para você, não vai lhe edificar em absolutamente nada O profeta de Deus, o pregador da palavra de Deus Ele prega uma palavra que segundo a própria palavra É uma espada de dois gumes Ela corta lá e corta aqui Quando você está pregando, você está também recebendo o que Deus dá Porque o pregador, quando ele prega, não orientado por um esboço Mas quando ele prega do que vem ao seu coração É o Espírito Santo que está iluminando ele, dando a ele uma direção Porque essa palavra vai atingir muitas pessoas Que estão precisando E o Espírito Santo dá essa direção E essa palavra acaba também edificando aquele que está recebendo a palavra Amém, queridos? Eu quero que vocês que estão com Bíblia Se vocês não tiverem, eu vou ler na minha, não tem problema Vou ler na minha Vamos ler aqui um Apocalipse, capítulo 3 Apocalipse, capítulo 3, versículo 8 Deus mandando escrever a igreja de Filadélfia, a igreja da fidelidade E ele dizia assim Versículo 8, Apocalipse 3, 8 Eu sei as tuas obras Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta E ninguém pode fechar Tendo pouca força guardastes a minha palavra E não negastes o meu nome Essa palavra, queridos Ela tem uma direção certa Que é o coração daquele que está se sentindo fraco Abatido, triste Aquele que tem visto os seus sonhos dilacerados Jogados por terra É com você mesmo que Deus quer falar Deus quer falar com você Para dizer a você Que todas as suas orações subiram ao céu Só existe uma oração que Deus não escuta É a oração que você não faz E eu posso dizer isso Respaldado na própria palavra de Deus Quando Jesus Cristo Disse todo aquele Que clamar pelo meu nome Será salvo E ele disse mais Ele disse assim Preste atenção Se você tiver fé No tamanho de um caroço de mostarda Transportarás os montes Jesus disse assim Tudo o que pedires em meu nome Eu te darei É baseado nessas palavras Nos grandes milagres Do ministério de Jesus Nas grandes obras Que Deus fez na vida dos seus homens Elias Eliseu Moisés Josué Nos mais diversos profetas Maiores e menores Eu quero dizer para você Você está debaixo De uma palavra de Deus A palavra de Deus diz assim Você na tua pouca força Não negaste a minha fé Deus se agrada daquele crente Que passa as dificuldades da vida Mas passa lutando sem recuar Ele vai sempre em busca De trazer para os seus Aqueles que estão à sua volta Uma palavra de fé e de esperança Mesmo que o seu coração esteja em pedaços Ele sabe Que o seu Deus vai agir Ele sabe que o seu Deus vai levantar Ele sabe porque ele sente a presença de Deus Mesmo na hora da angústia No capítulo 12 de 2 Coríntios O apóstolo Paulo diz Eu me gloriarei Nas minhas angústias Nas minhas fraquezas Nas minhas tribulações Porque quando eu sou fraco É que sou forte Querido Quando você está se sentindo fraco Deus quer usar a tua fraqueza Para te exaltar Deus quer usar a tua humilhação Para tirar você Dessa situação que você está vivendo As pessoas podem até achar Que você já morreu Acabou-se Agora não tem mais jeito É o fundo do poço Pode achar que você quebrou Faliu Se acabou Que a tua fé foi embora Mas se restar um pouquinho de fé É tudo que Jesus quer Para operar um grande milagre Na sua vida Quando Jesus chegou A Betânia Ele olha para Marta E diz assim Marta Se você crer Você verá a glória de Deus Ele quer que você creia Creia que Ele é o Deus Todo-Poderoso Ele é o Deus Que vai te exaltar No meio dessa tempestade Ele é o Deus Que vai trazer para você Um tempo de calmaria Porque a palavra de Deus Diz que depois da tempestade Vem a bonança Que depois de uma noite de choro Vem um sorriso A palavra de Deus é fiel Deus conforta o seu povo Com a sua palavra Dizendo 365 vezes na Bíblia Não temas Não temas Porque Deus é contigo Não temas Porque Deus te ajudará Deus diz Eu te ajudo Eu te seguro Com a destra da minha justiça Com a minha mão forte Nunca pense que você está sozinho Você é cristão Você confessou Jesus Como seu salvador Você aceita Ele Como o Filho de Deus Que veio ao mundo Para te salvar Que o sangue derramado No Calvário Foi para livrar A você e a mim Dos pecados Você aceita isso É isso que você aceita Então a palavra de Deus Está dizendo assim Se Deus nos deu Seu Filho amado Jesus Quando nós éramos apenas pecadores Não nos dará muito mais Estando nós com eles Ora Se Deus agradou Moer o seu Filho Isaías 53, 10 A Deus agradou Moer o Senhor Jesus Por mim e por você Quando éramos pecadores Imagine agora Que nós estamos Caminhando com Ele Glorificando o Filho dEle Exaltando a Ele Pregando a sua santa palavra Não nos dará Deus Muito mais Estando nós com Ele Aleluias Glórias a Deus Queridos Eu tenho visto Toda hora No meio do povo de Deus Sabe o que? A bênção correndo Atrás do povo de Deus Quando você serve a Deus E você é fiel a Deus Deus manda a bênção Correr atrás de você Não é você que vai atrás não Sabe o que eu tenho visto? É o telefone tocando Eu tenho irmãos Na nossa igreja Que está desempregado E pegou um carrinho Um furgãozinho Que ele tinha E botou uma plaquinha Frete E Deus usou Uma profeta Para dizer O telefone Vai tocar incessantemente E ele não está dando conta De fazer as mudanças E os fretes Que estão aparecendo Porque toda hora Tem gente ligando E chamando ele E ele está na casa de Deus Alegre Servindo a Deus Ele é presbírito Da nossa igreja Eu conheço História De irmãos Que estão passando Dificuldade Mas que Deus Está abrindo as portas Está suprindo Todas as necessidades Deixa eu contar Para você A minha filha Angela A missionária Angela Berti No sábado Ela tinha que pregar Na igreja E ela ia fazer A prova Da UAB Nesse domingo E ela disse assim Pai Eu não sei o que eu faço Se estudo para a prova Ou se estudo a palavra Eu disse Estude para a palavra Estude para a palavra Porque em Mateus 6,33 Está escrito Buscai o reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Vos serão acrescentadas E ela foi para a igreja Pregou E Deus deu a ela Naquele momento Sete almas Aceitaram Jesus Com a pregação dela Sete Sete pessoas Confessaram Jesus Como o Salvador E sabe o que aconteceu? Ela fez a prova Sem estudar e passou As outras vezes Ela fez estudando E não passou Mas essa ela fez Sem estudar e passou Isso é o que? Isso é fidelidade Você serve a um Deus Que é fiel Cuide das coisas de Deus E Deus cuidará de você Busque o reino de Deus E a sua justiça Você sabe o que é a sua justiça? Aqui ó A justiça de Deus A palavra O que está escrito Aqui É um manual É um roteiro Que leva você aos céus Cuide de Deus Das coisas de Deus E Ele cuida de você em tudo Ele cuida dos seus filhos Da sua casa Da sua esposa Ele reestrutura A sua família Ele traz para a sua empresa Clientes que você nem imaginava Aqui em Mossoró Tinha um irmão Vou contar para vocês Testemunho Lá no setor Malvinas Que chama o bairro Nova Vida Essa irmã Tinha uma pequena confecção E ela pagava o dízimo direitinho Era desimista E parou de pagar E a empresa foi de cabeça abaixo Se acabando Se acabando Se acabando E quando foi um dia Ela fez uma venda E disse Olha eu vou dar isso aqui Para Deus E o marido Você é louca A gente prezando de dinheiro Você vai fazer isso Vou entregar na igreja agora E os dois filhos dela Mãe você não tem juiz Não mãe A gente prezando de dinheiro Aqui tudo atrasado Eu não quero saber Eu tenho sido infiel com Deus Mas vou lá agora Foi na igreja e entregou Sabe o que aconteceu? Um cliente veio para ela Ela trabalha com Ela tem uma pronta entrega De roupas íntimas para a mulher Um crediarista Que vende de porta em porta Chegou lá e encomendou 3.500 peças E quer saber mais? Pagou a vista Irmã vou pagar a vista Porque Deus está mandando pagar Disse para ela Vou pagar a vista Está aqui o dinheiro Hoje o marido dela Está bem empregado E os dois filhos também Resposta de Deus Para a sua vida Queridos Buscai o reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Vos serão acrescentadas Não viva na carne Viva no espírito Não viva na carne Porque se você viver na carne A carne apodrece E o espírito vive e fica Viva no espírito Na fé Na certeza de que Deus cuidará de você Não importa qual seja a dificuldade Que você está enfrentando Se é causa na justiça Se é câncer Se é AIDS Hoje nós tivemos na igreja Um caso de AIDS De cura de AIDS Comprovado Cientificamente Com exames Eu levei esse rapaz Para o hospital morto Vomitando sangue Vomitando sangue Eu que levei Danielson Ele estava hoje Lá na ação social Da igreja Pela manhã E eu falei Até lá no microfone Levei ele Chegou lá Eu disse Esse aqui Eu não vejo mais ele com vida A minha visão carnal No momento Eu não vi espiritual Mas eu orei por ele Pedir Senhor Tenho misericórdia Desse homem Pai Pai cura esse homem Senhor Salva a vida dele E ele Três dias depois Ligaram para mim Vem buscar ele No hospital Fui buscar Achando que ele estava Do mesmo jeito Ou pior Quando eu cheguei lá O homem estava bonzinho E com os exames na mão Soro negativo Curado da AIDS Os médicos achavam Tinha botado isolado Ele num canto lá Para não contaminar os outros E Deus foi lá e curou ele Você sabe o que é isso? A ação de Deus Na vida daquele homem Ele estava hoje Na ação social Da nossa igreja Pela manhã Eu estou dizendo isso Para você Para você que está enfermo Você que está doente Você que está condenado Pela medicina Você que está com a sua empresa Falida, quebrada Você que está com o seu casamento Destruído Você que está com os seus filhos Nas drogas Na prostituição Você que está sem razão de viver Você que está querendo se matar Está querendo tirar a própria vida E desistir de tudo Essa palavra é para você Não desista para você Não perder a sua salvação Há um Deus que ama você Há um Deus que opera na sua vida Em todas as áreas Que não vai deixar você sozinho Em momento algum Há um Deus que está olhando E está contemplando O que está acontecendo Jesus foi chamado Para ir a Betânia E curar Lázaro Marta e Maria Mandou avisar Senhor Lázaro A quem tu amas Está enfermo E Jesus não foi Foi depois de quatro dias Quando chegou lá Lázaro estava sepultado Mas tinha que ser assim Para que o milagre fosse maior Para que todos pudessem acreditar Na glória de Deus É o que Deus vai fazer Na tua vida É o que Deus tem feito Na minha vida E vai fazer na tua Deus vai te curar Deus vai te levantar Deus vai te erguer Desse pó Vai te arrancar Desse monturo Desse lamaçal Desse tremendal de lama E vai te exaltar E te colocar em lugar de príncipe Acredite que o teu Deus É capaz de tudo O teu Deus É quem tirou Davi De trás da malhada Ele está te vendo Você não está escondido não Ele está ouvindo O teu sussurro Recebendo as tuas lágrimas Recolhendo em ogres celestiais E levando para os altos céus Estão armazenadas Nos altos céus As tuas lágrimas E cada uma delas Tem uma canção de louvor E adoração a Deus Você sabe o que é O que melhor você faz Quando está em dificuldade Que o chorando É glorificar a Deus É cantar um hino de louvor Os salmos 150 salmos Que aqui estão A maioria absoluta 90% deles Foi composto Em momentos de dor De tempestade De perseguição O rei Davi Compôs 75 salmos A maioria deles É em momento de dor De sofrimento De perseguição No momento triste Davi pegava sua harpa E ia louvar Agora você passe Pela prova glorificando a Deus Você pegue tudo Junte tudo Junte todos os seus problemas Todas as suas dificuldades Todas as lutas Que você está enfrentando Seja elas quais forem Junte tudo E coloca na mesa do rei Coloca na mesa do rei Na presença de Jesus Senhor está aqui Eu não posso resolver Eu não tenho como resolver Eu não consigo libertar meu filho Meu esposo A minha esposa Eu não consigo me erguer desse pó Estou quebrando Estou falido Estou perdido Estou perdida Eu não consigo Senhor Eu cheguei aqui É o limite Não dá mais Daqui pra frente Não dá mais Mas está aqui Faça como fez O rei Josafá E o rei Ezequias Ezequias recebe as cartas De Senaquerib Com ameaças Ameaçando ele Até de comer fezes e urina As próprias fezes e urina Aquele rei foi ameaçado Ele e seu povo O rei Senaquerib Cheio de glória Tinha passado em todas as cidades Onde os deuses eram Deuses de imagem De gesso De ferro De pedra E tinha destruído tudo Acabado com tudo E disse que ia fazer a mesma coisa Lá em Jerusalém Mas quando ele chegou em Jerusalém Ele bateu de frente Com o Deus vivo de Israel O Deus O único verdadeiro Deus Que manda em todo mundo E ele chegou lá humilhando E Ezequias pega aquelas cartas E diz Ai é assim Põe espera aí Foi lá pra O templo adorar Ele não ficou em casa Ele foi para o templo Pra casa de Deus adorar E disse Eu tá aqui ó Olha só o que eu tenho recebido aqui pai Ameaças Você tem recebido é Intimação de advogado De justiça Você tem causa na justiça Tá prezando a vitória Pois saiba que a tua causa Quem vai julgar é Deus Porque o juiz só assina Aquilo que Deus quer viu O coração do juiz Que tava pensando em te condenar Deus faz ele te absorver E ele colocou as cartas Na presença do rei Jesus E disse Tá aqui senhor as cartas Aí sabe o que é que ele diz Ele diz Senhor ele vem por aí Destruindo tudo Por onde ele passou Ele destruiu os templos Os deuses dele senhor São deuses de madeira Não fala Não ri Não chora Não pega Não apalpa Não canta Não cheira Não escuta Mas o senhor meu Deus É Deus vivo Ele agora está afrontando Senhor o teu povo Deus manda o profeta Isaías até lá E dizer Olha Essa peleja não é tua não Porque ele agora Mexeu foi comigo Mexeu com o meu povo Mexe comigo Mexeu com o povo de Deus Mexe com Deus queridos Mexeu com o crente Mexe com Deus E quando mexe com Deus A conversa é diferente Aleluia Glórias Ao nome santo e poderoso Do senhor Jesus Cristo Quando Saulo Estava indo para Damasco Prendeu o povo de Deus Jesus Falou com ele E disse Saulo, Saulo Por que me persegues? Quem és tu senhor? Eu sou Jesus A quem tu persegues Ele estava perseguindo Era o povo de Deus na terra Mas Jesus O bradou nos céus Assim Deus fará com você Ele vai dizer Por que você está perseguindo O meu ungido A minha ungida Você vai pagar o preço E quando Deus pesa a mão queridos Misericórdia E ele fez isso com Senaquerib Senaquerib queria destruir Jerusalém Mas o rei Ezequias Tinha fechado as fontes As fontes de água Que alimentavam o exército inimigo Ele tinha fechado Ele tinha fechado as brechas do muro Você sabe o que isso quer dizer? Fecha as brechas Orando e clamando a Deus Aleluia Feche as brechas Não deixe lugar Para o teu inimigo entrar Porque Deus te dará vitória Aí Deus manda dizer a ele Em Jerusalém Aleluia Ele não vai lançar Nenhuma flecha Nenhuma lança Eis que eu coloquei nele No queixo dele Um anzol Ele vai voltar Pelo lugar que ele veio E quando chegar lá na sua terra Ele vai ser morto E foi o que aconteceu Senaquerib foi morto Na presença do seu Deus Ele estava adorando Deus dele Quando um filho dele Filho dele Chegou com a daga E sangrou ele Matou ele Sabe por que? Porque ele mexeu com o povo de Deus Porque ele quis humilhar Aqueles que eram ungidos do Senhor Escolhidos de Deus Eu estou dizendo essa palavra Para você receber no seu coração E saber que você É escolhido de Deus E Deus pelejará por você Aleluia Receba essa palavra queridos Absorva essa palavra No início dessa semana Receba no seu coração Deus pelejará por mim Quando você está forte ainda Deus diz Vai a luta que eu te espero Estou só olhando aqui Vai porque se você precisar Eu entro Mas Deus deixa você batalhar Quando você está fraco Ele pega na tua mão Vem eu vou contigo Eu te seguro Pela destra da minha justiça E quando você não consegue Ele diz Fica quietinho aí Pode deixar que agora Quem vai sou eu E você fica só assistindo De camarote Deus batalhar E destruir os seus inimigos Aleluia Glórias ao nome de Jesus Cristo Receba essa palavra No seu coração Para o início da sua semana Que Deus abençoe poderosamente A sua vida Eu quero fazer uma oração Por você agora Receba essa oração Vamos fazer uma oração Proclamando a vitória de Deus Que está chegando para a tua vida Essa semana não será A semana do vazio Essa semana não será A semana das lágrimas Nem do choro Essa semana não será A semana da vergonha Essa semana não será A semana em que você Vai baixar a cabeça E ver alguém falar O que quiser a seu respeito Essa semana será A semana da exaltação Porque Deus exalta O humilde E abate o soberbo Essa semana será Diferente Essa semana será A semana de retorno De bênção De restituição Essa semana Aqueles que te feriram Que te magoaram Vão ter que sair do meio Porque se ficar no meio Deus passa por cima Eles vão ter que tomar cuidado Aqui para frente Porque Deus assim como Fez com Josafá Que colocou temor No coração dos seus inimigos Ele vai colocar temor No coração de todos Que estão te perseguindo Eles vão ver que Deus Realmente é com você Eles vão ter medo Até de falar seu nome Eles vão evitar De fazer algum mal a você Porque eles sabem Que se fizer Deus vai tratar com eles Aleluias Glóias ao nome do Senhor Ore comigo Essa é uma oração De poder De vitória Você sabe Você sabe o que é A oração de vitória Queridos É a oração Que Jesus Cristo fez Diante Da sepultura De Lázaro Todo mundo Chegou ali Dizendo Está fedendo A própria Marta Diz Senhor Quando Jesus disse Retira a pedra Ela disse Senhor Já cheira mal Tira a pedra Deus está dizendo Retira a tua pedra Para você ver O que eu posso fazer A pedra da incredulidade A pedra da dúvida A pedra de achar Que Deus não te ama A pedra de achar Que Deus não quer Mais negócio com você Tire Mova a pedra E deixa Deus entrar E quando Ele entrar A vida Vida E vida com abundância Amém queridos Vamos fazer a oração Sabe qual foi a oração De Jesus Não sabe Jesus olhou para o céu Lázaro estava lá Morto dentro da tumba Já fedendo Mas Jesus Olhar para o céu E diz Pai Graças eu te dou Porque o Senhor Me ouviu Mais uma vez Lázaro Sai para fora E todos ficaram Olhando para a sepultura E uns olhavam Para a sepultura E olhavam para Jesus Eu estou aqui Contextualizando Estou imaginando A cena Ficava olhando Para Jesus E para ali Dizendo Não vai sair nada Ele está morto Não vai sair nada Ele já morreu Tem quatro dias Alguns estavam Até tampando o nariz E de repente Aquele homem sai Todo enfaixado Porque era costume Na época De enfaixar os defuntos E Jesus disse Retire as ataduras E deixe ele ir Jesus estava dizendo Tire as vendas Dos olhos dele Para que ele veja O milagre Que aconteceu Na vida dele E deixe ele ir Para todos Que pensavam Que ele estava morto Vejam ele caminhando Retornando para a sua casa Aleluias Voltando para a sua casa Para que o nome de Deus Seja glorificado Amém queridos Vamos orar Eu vou fazer uma oração Ore comigo queridos Porque Deus Porque Deus vai fazer coisa grande Quando estava diante Eu vou fazer um pouquinho Tu és o Deus A glória de Deus Comece a Deus Comece a semana Seja qual for a doença Vai ter cura Vai ter cura Vai ter cura As causas serão resolvidas Confirmando a oração Confirmando a oração Eu vou fazer coisa grande Eu vou fazer coisa grande Eu vou fazer coisa grande